A princípio, eu sou jovem, espírita, confraternista, careta, pelo menos é o que dizia. Três anos depois, eu estava nos maiores encontros para jovens do Brasil. Em cinco, trabalhava na Casa Espírita. Hoje, viajo pelo país para dar palestras, para me divertir também. Claro, quando não tem comércio, essa é a minha vida, isso é o que eu curto. Comércio é estudo, é escolha, é alegria, pode servir para você. No seu coração, uma semente, que frutos dará.